Fala pessoal, aqui é o Vembraco, aqui pra mais um vídeo do Inglês Feito Fácil. E é o seguinte, gente, hoje nós vamos aprender oito palavras em inglês que não existem, uma tradução assim, perfeitinha, certinha, ou não existe mesmo, a palavra não existe em português. Então a primeira palavra que a gente vai aprender hoje é uma que eu aprendi recentemente, eu tenho visto com, usado com muita frequência, não sei, parece uma palavra do nada aí, que é serendipity. Serendipity, é até meio engraçado de você falar, né? Serendipity é uma sequência de acontecimentos, assim, por sorte, entendeu? Tipo, de coincidências ou não, enfim, acontece uma série de eventos aleatórios que no final dá um resultado bom, um resultado benéfico. Então sei lá, você tá andando na rua assim, daí tem um buraco, você pá, tropeça no buraco, mas aí quando você cai no chão, passa a maior vergonha, você borrachou no chão, você olha ali do lado e você acha uma nota de cem reais. Serendipity! Ou sei lá, você acabou de comprar um sorvete lá, você tá morrendo de vontade de comprar um sorvetinho, você vai virar assim, esquina e pum, bate naquela menina, esparrama tudo, sorvete, você perde dinheiro. Mas aí você vê a menina, é toda charmosa, é a menina dos seus sonhos, e vocês conversam, ficam peda a vida com você, mas depois vocês saem e tudo. Então o que que é isso? Serendipity! E a segunda palavra da lista, é uma palavra que não existe no português, vai ser wink. Wink é o verbo, é a ação de você piscar só com um olho, entendeu? Então com dois olhos, blank, e com um olho, wink. No português, os dois jeitos, você vai falar piscar, né? Mas talvez você pode fazer uma piscadinha, você pode falar que um olho só é uma piscadinha, enfim. Mas não existe exatamente um verbo específico pra piscar com um olho, em inglês a gente tem o wink. Já a terceira palavra que a gente vai discutir hoje é friendzone. Friendzone é aquela situação onde você gosta da pessoa, mas a pessoa não gosta e você vota. Mas você aceita o fato de que vocês vão ser só amigos, e você fica lá só chocando o dedo, porque você não consegue, né, coisar um, né, fazer... O negócio virar um relacionamento mais sério, entendeu? Então você fica amigo pra sempre, na zona da amizade. A quarta palavrinha de hoje vai ser o bromance. Bromance é quando dois caras... Heterossexuais, tá, gente? Tem um relacionamento tão, assim, uma amizade tão forte, um negócio tão forte, assim, que é quase como se tivesse namorando, entendeu? Se tivesse um romance, mas não tem nada do negócio lá, entendeu? Tipo, é só amizade mesmo. Mas é uma amizade muito leal, então é como se fosse um romance entre brothers, então bromance romance, brother, bromance, boom. Já a quinta palavrinha em inglês, que não tem no português, vai ser prequel. O melhor exemplo de prequel é, sem dúvidas, Star Wars. O primeiro filme lançado foi episódio 4, depois o 5, depois o 6, e daí, depois de muitos anos, fizeram o prequel, ou seja, é o contrário de sequel, que é sequência, o contrário de sequência é pré-requência, não sei, não existe essa palavra em português. Daí eles fizeram, né, o episódio 1, 2 e 3. Também tem outros filmes aí, afim, mas enfim, é quando eles pegam um filme e fazem o que veio antes do filme, né, uma série, o que veio antes dessa série, né. Então, prequel. Tem gente que usa em português, prequela, mas, meu Deus do céu, prequela, olha que nome. Que palavra feia, né, gente? Não dá pra dizer que é a palavra. A sexta palavra que tem no inglês, mas não tem no português, vai ser brainstorm. Brainstorm é aquele momento que você e seus amigos, colegas de trabalho e tal, se reúne, vamos bolar uma ideia, vamos pensar, vamos fazer uma tempestade de cérebro, tempestade cerebral ali pra gente bolar uma coisa, criar alguma coisa nova ou achar uma solução pra um problema. Então, é aquela construção de ideias, pensamentos, né, pra bolar alguma coisa nova. Então, é brainstorm. Já a sétima palavra vai ser hustler. Hustler é aquele cara, tipo, meio que garanhão, aquele cara que aposta, aquele cara que vai lá e vai e faz acontecer, entendeu? Tipo, é um jogador, é um cara que aposta, é meio que um meio vigarista. Então, é aquele cara que dá tapa a cara, entendeu? Que vai lá, luta e tal, mas ele tem um pouco de fama, assim, aquele meio anti-herói, aquela coisa que é o cara que tá disposto a jogar, vencer, mas também perde, enfim... Meio que é aquele cara que usa artifícios, entendeu? Tipo, pra tentar sobreviver, ganhar a vida. Então, é um hustler. Normalmente, ele tem uma conotaçãozinha meio ruim, assim, né? Porque, tipo, meio que vigarista. Mas você pode dizer meio que o brasileiro em si, né? Todos nós somos meio hustlers. No sentido que a gente faz de tudo pra fazer, né? Pra sobreviver. Então, a gente meio que tem que ir lá, ganhar a vida, enfim. Então, a gente vai lá e faz acontecer, entendeu? Então, a gente tá hustling o tempo todo. Acho que essa é uma das palavras mais difíceis mesmo, de você traduzir do inglês pro português. Tem que ver bastante em contexto mesmo, gente, pra pegar bem. Mas eu espero que eu tenha passado, mais ou menos, a ideia pra você. E, por último, nós vamos ter outplay. Outplay é quando você tá competindo em alguma coisa, né? Você tá playing, seja em esporte, seja em algum jogo, alguma coisa. Ou, tipo, sei lá, um embate mental. Mas você supera o seu adversário, entendeu? Você outplay ele. Esse out, aliás, você pode usar pra vários outros adjetivos. Por exemplo, outsmart, outwit. Que dá a ideia de você foi mais inteligente, entendeu? Você foi perspicaz, você foi mais esperto que outra pessoa. Outsmart, outwit. Então, outplay é que você jogou melhor que outra pessoa. Coloca out no começo das palavras. Dá um negócio bem bacana. Pegou mais ou menos aí, gente? Mas é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de marcar o seu amigo e compartilhar o vídeo, é claro. Se te ajudou, se foi interessante. E a pergunta de hoje é... Qual dessas oito palavras você já tinha ouvido e qual delas você realmente entendia o significado? Teve alguma palavra que te surpreendeu? Coloca aí nos comentários. A gente quer saber. É preciso saber, saber. Que até mesmo sanduíche, ixi. Não, não vou pôr isso no vídeo, não. Não vou pôr isso no vídeo. Lembrando sempre que aqui no Inglês Feito Fácil é onde o seu inglês acontece, gente. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus